Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 8 de fevereiro de 2023 Amados, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu na última live que o Pastor Jefferson fez junto com o Rabino Ariel Foi uma live bem longa de duas horas e mais um pouquinho, muito conhecimento E no final quando ele estava orando, algo aconteceu E eu vou passar apenas essa pequena parte mostrando o que aconteceu, ok? Então vamos ao vídeo Eu agora quero fazer uma oração, eu quero louvar a Deus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu Eu acho que o que está acontecendo é tão encantador O que está acontecendo é algo tão encantador, gente Que eu não tenho palavras para descrever para vocês Eu quero te agradecer, meu Deus Eu quero exaltar o teu nome Senhor Por que que a povo e o Senhor Envolveram o Brasil nisso, meu Deus Oh, meu amado Então, amados A gente não sabe se isso que apareceu foi algum anjo que estava por perto E colocou alguma coisa sobre a vida dele Ou se foi glória que veio direto do céu A gente não vai saber dizer A gente só sabe que a gente viu algo chegar para a vida dele Veio do alto e veio em direção a ele E para mim isso é uma forma de Deus honrar a vida desse pastor De reconhecer o Senhor De reconhecer o chamado dele, o chamado específico para esse final dos tempos E isso me traz muita alegria Porque o Senhor, através do chamado dele, é que me fez acreditar no avivamento Porque antes eu não acreditava Não só me fez acreditar através da experiência que ele teve De ir ao céu E também de receber toda aquela situação com relação ao Pelé E depois eu tive o sonho E uma irmã sete dias depois também teve Então, irmãos O Senhor está permitindo que as câmeras gravem E o interessante é que isso me lembra um outro sonho De uma irmã, de um sonho de muitos anos atrás E eu vou recortar esse pedacinho e vou colocar aqui E ela fala exatamente isso Que o Senhor iria permitir que as pessoas gravassem anjos Que as pessoas gravassem situações espirituais E foi o que eu creio que aconteceu aí agora O Senhor honrando o ministério desse pastor O Senhor me mostrava Que ele estava abrindo os céus de uma forma nunca antes vista Que o Senhor estava enviando anjos para a terra Que nós vamos ter uma aparição de anjos Como nunca foi vista na face da terra Nem na história da Bíblia Que vai ser uma coisa tremenda Nós veremos anjos curando Anjos entregando dons Gente, nós vamos ver anjos trabalhando O Senhor vai permitir que as pessoas filmem Que as pessoas gravem Que as pessoas tirem fotos Isso vai ser matéria no mundo inteiro Esse monte de fenômenos Algumas pessoas vão dizer que são espíritos evoluídos Outras vão dizer que são fenômenos da natureza Fenômenos climáticos Outras vão dizer que são vidas extraterrestres Outras extraterrestres de outros planetas E blá 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 Mas o Senhor vai permitir Que algumas pessoas gravem, vejam Vai passar no noticiário do mundo inteiro É que isso vai tentar